E a Secretaria de Saúde de Santa Fé do Sul confirmou 10 casos de gripe H1N1 na cidade. Quem tem os detalhes ao vivo aqui pra gente é o repórter Márcio Adalto. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. A Secretaria de Saúde de Santa Fé do Sul informou que até o momento foram 28 notificações. 10 casos, como você antecipou, foram confirmados. 9 já foram descartados porque os exames deram negativo. 4 pessoas estão internadas em isolamento. 2 adultos e 1 criança na Santa Casa de Saúde de Santa Fé. Já um garoto de 10 anos de idade foi transferido no início da semana pra Santa Casa de Catanduva e permanece internado na UTI em estado grave. Bom, de acordo com a Secretaria de Saúde, a maioria dos casos registrados são de crianças que se conhecem ou estudam na mesma escola ou tem parentesco próximo. Os casos confirmados aí da gripe são dessas pessoas. Por isso, a Prefeitura diz que não há motivo de alarde por causa dessa correlação entre os infectados. Além disso, os casos estão sendo acompanhados e também seguidos de perto pelo governo municipal. O problema é que os pais estão um pouco preocupados porque lá em Santa Fé não há posto de vacinação particular e as cidades próximas como Fernandópolis e Votuporanga, as vacinas já estão esgotadas. Por isso que eles estão tendo que ir pra mais longe ou vir aqui pra Aracatuba, que é a 140 quilômetros da cidade, ou São José do Rio Preto, que são 180 quilômetros. De qualquer forma, é bom ficar atento aí ao calendário de vacinação, que já começou no dia 23 de abril, a primeira etapa, vacinando trabalhadores da saúde, idosos com mais de 60 anos e indígenas. A segunda etapa começa agora no dia 2 de maio, um alívio para os pais aí, porque as crianças com idade maior de 9 meses e até 5 anos de idade vão ser vacinadas gratuitamente pela rede pública de saúde, juntamente com as gestantes. Logo em seguida, começa a etapa 3, a partir do dia 9 de maio, e o público-alvo são pacientes diagnosticados com doenças crônicas e também os professores. No dia 12 de maio é o dia D de vacinação contra a gripe, especialmente contra o vírus H1N1, onde todos os grupos aí serão incluídos. De qualquer forma, vale sempre a orientação, lavar sempre as mãos, evitar o contato físico e aglomeração de pessoas e também sempre ter ali o álcool em gel e passar na mão para matar os germes, evitando o contágio e também uma possível transmissão. A Secretaria de Saúde da cidade informou ainda que durante a semana que vem, todos os dias, serão realizadas reuniões nas escolas públicas e particulares da cidade para orientar os pais. Uma medida aí de prevenção contra o H1N1, Andréia.